Então vamos agora para os melhores momentos da partida. E foram muitos, muitos melhores momentos. Teve momentos bons a rodo nesse jogo. Para todos os cantos, começou bem, começou com esse. Com o Sheen indo para cima e conseguindo o First Blood nível 2, pressionando cedo, coisa que ele não vinha fazendo muito bem. Red Vege também foi exemplar na rota inferior, conseguindo transferir aquela vantagem de nível 2 para a pressão de rota e criaram em cima disso. O Sheen também disputou muito bem. O Envy rotacionou um pouco mais. O que a gente sempre pede, né? Cadê o Envy pelo mapa? E esse é um problema do Jarvan Support, né? Ele é um campeão bacana, meta, etc. Mas se ele ficar atrás, ele praticamente não faz mais nada. É, nada. Não fez muita coisa mesmo. E logo depois, a Entezé conseguiu construir em cima disso. A gente vê esse lance, né? Onde a Redemption já tinha perdido muito do mapa. Não tinha visão de nada. Tentou conseguir uma virada, uma vitória. E ainda assim, foi complicado. Ainda assim, virou a Wave. Conseguiu reiniciar. Levaram a vantagem, levaram o Barão. Aí depois o Barão. Primeiro Barão. Poderiam ter apenas morrido o Sheen. E no segundo Barão, roubado. Os dois Barões da Entezé, os dois iniciais, né? Foram muito complicados. Se tem alguma coisa para a Entezé olhar para esse jogo e falar Temos que melhorar o Barão e a fuga do Barão também. Não, controle desse objetivo maior. Desse Barão. Do que a gente pode fazer. De como você controlar tanta vantagem assim. É, porque o jogo... O jogo está baganho já. No primeiro Barão, o jogo já está baganho. Em todos os momentos, o jogo estava contra a Entezé. Aí o momento do roubo do Barão, né? Que atrasou, mas aí... Exato. Então acabou dando tempo para que a Redemption pudesse voltar. Isso foi ali por volta dos 30 minutos de jogo. Então assim, você vê como a Entezé estava dominante. Ela é aquele Barão para terminar o jogo até os 33. Lembrando que o jogo... O inicial deles foi em 32 minutos. Então quem vai escolher o lado ainda vai ser a Redemption. Perfeito. Vai ser o outro. É, esse é mais um confronto que empatou. Empatou. Empatou de forma... Muito boa para a Redemption no primeiro. Muito boa para a Entezé no segundo. Os dois times com seus problemas. É, interessante que... Pelo que a gente estava fazendo na análise pré-jogo, a Entezé parecia um time estagnado. Depois deste jogo, vamos ver amanhã na décima rodada. Animou. Falta o controle de objetivo para eles. Falta isso. Eles tiveram ali um controle muito bom de early game. O Chini sabia exatamente o que tinha que fazer. Leram muito bem o jogo adversário. Mas na hora do objetivo deram umas vaciladas que atrasaram. Uma partida aqui era para ser de 28 minutos. Exato. 25. Nada que não dê para ajustar, não é mesmo? O DOS e o GS também. Porque ainda assim a NTZ sai com a sua vitória, sai com esse pontinho. É isso.